Música 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 Ele é o meu, ele é o meu Ele é o meu Quem é só seguir e voltar! O que vai acontecer, Sérgio? Sérgio? VAMOS E VINDER! Oh-oh-oh! Ele, ele é o meu Ele é o meu, ele é o meu Ele é o meu Né, ele é o meu Sérgio? Em VINDER! Sérgio? Sérgio? A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! alingado! A Bíblia! Bíblia! A Bíblia! Alessandro 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 C'est Dieu Que a comecei Que a comecei Que a comecei Que a comecei C'est lui que vai para a virada Na tua vida C'est Dieu Que a comecei Jeterai C'est Dieu Jeterai 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 C'est Dieu Obrigado por ter vindo ao Conselho Filipe. Presidente da Ute, de Sônia Venu, todos os nos anos, nós cantamos de Pupê e Murret. Vocês são fatigues. Vamos ao mundo! E aí, galera, todos os campos de chuva é passada como ela. Então, a paixão fiam. Olha aí, galera, estamos indo. Vocês são fatigues, vocês são fatigues. E eles são fata que eles não são fatigues. Então, a paixão de conduz pra vocês. Aam ciosamente, os campos sãomãomões, veterans deọtos, Aam ciosamente que isso deve ser pediões, E nós cantamos em especial. Amor, Amor, Amor Amor de Camalô Amor de Camalô Amém. 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 Eu não entendo bem, seu papado, não é um papado, não é um papado, não é um papado, não é um papado. Não é um papado, 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 não Papai é como nasce fiel Change mon istro, Jesus, change mon istro Ia ex-sie é carave Jesus, change mon istro Ia ex-sie é carave Ia ex-sie é carave Ia ex-sie é carave ی E o marido, e o mara-la-la E o marido, e o mara-la Ainda com a cigala Que a rosa nega-la Que a rosa nega-la E o marido, e o mara-la-la E o mara-la-la E o mara-la-la E o mara-la-la-la Parti! 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 É o que é para se foder E o mara-la-la E o mara-la-la E o mara-la-la Arrapani, por favor Arrapani, por favor E é papado Arrapani, por favor E o mara-la-la-la Amor, amor, amor Papai é boa na frente 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 Próxima sorte de obrigação Amor Viver! 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 Que diz Joaquim E... Que diz Joaquim Que diz Joaquim Que diz Joaquim Vê-o Président Vê-o Président Olha o tempo Vê-o Président Precisa, adascação A gente vai conseguir para a casa, ó Empresista, empresista, para a casa, ó Empresista, empresista, se está mal Empresista, empresista, para a casa, ó Empresista, empresista, para a casa, ó Empresista, empresista, para a casa, ó Empresista, 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 para a casa, ó Empresista, se está mal, se está mal Empresista, empresista, para a casa, ó Empresista, 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 f amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL